Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar sobre conta para menor de idade. Como que faz para abrir uma conta para um menor de idade? Eu vejo que cada vez mais os pais e jovens querem inserir os seus filhos e eles querem estar inseridos nesse universo financeiro. Isso é realmente muito positivo, né? Inclusive eu sempre falo que educação financeira tem que ser matéria de escola e eu fico muito feliz quando tem escolas que adicionam isso na grade ali de matérias, né pessoal? Porque é realmente muito importante. Eu acredito que educação financeira e controle de emoções são coisas que precisam ser estudadas na escola para que no futuro as nossas crianças consigam lidar com as emoções e também com o dinheiro, porque as duas coisas meio que caminham juntas, né pessoal? Então assim, primeiramente quero dizer, vou ser realista e direta. Jovens menores de 18 anos não podem ter acesso a cartão de crédito, porém hoje os pais já conseguem oferecer cartão adicional para os seus filhos. O que é o cartão adicional? O titular da conta é quem controla a conta, mas daí você pode oferecer um cartão adicional, você consegue até limitar o valor de gastos e tudo mais e os filhos podem sim ter acesso a um cartão de crédito desde que os pais estejam no controle, digamos assim. Então essa é uma maneira dos seus filhos terem acesso a um cartão de crédito, tá? Vamos lá, para abrir uma conta vai ser necessária a autorização do pai ou da mãe ou de algum responsável legal, tá pessoal? Isso é importante sempre destacar também. Quero dizer para vocês que uma dica que eu sempre dou, você que é pai e mãe, verifique na conta que você tem, no banco que você tem, quais são as opções para os seus filhos, porque se você já tem o hábito de utilizar algum banco, pode facilitar esse processo. Vai lá, conversa com o gerente ou se for algum banco digital, verifica se tem acesso ali a conta para menores, né? Vai pesquisando porque realmente pode facilitar esse processo, tá pessoal? As contas para crianças permitem que os pais determinem um limite diário para ser gasto, geralmente, no cartão de débito também. Porque as contas que são para menores de idade oferecem cartão de débito. E eu acho que isso também é muito interessante até por questões de segurança, porque daí os seus filhos não vão mais andar na rua com dinheiro, por exemplo, né? Então, por isso é legal ter um cartão de débito também, tá? Então, algumas contas, alguns bancos que oferecem contas para crianças, tá? Começando pelo banco Inter, que oferece a conta InterKids, que é 100% digital, tá? Eu não vou falar de forma detalhada sobre cada uma, então se você é pai e mãe e tiver interesse em alguma, eu peço que você dê aquela pesquisada ali no banco mesmo, para conhecer um pouco mais, para ver se se encaixa no perfil do seu filho e no seu perfil, tá bom? Então, voltando ao assunto, a conta InterKids, então, ela é 100% digital e gratuita para menor de idade, tem cartão de débito e possui opções de investimento também. Isso também é muito bacana, porque muitas contas, além de trazer essa questão de educação financeira, também ensinam sobre poupar dinheiro, que é bem importante também, né? Temos a conta NextJoy, que é oferecida pelo banco Next, tá? Também oferece cartão de débito, tem algumas atividades ali para ensinar educação financeira, e os pais e tutores podem automatizar o processo de pagamento de mesadas, então também é interessante. O C6 Bank oferece a conta C6 Yellow, que foi lançada, assim, não tem tanto tempo, né? Mas eles decidiram também entrar para esse mundo de conta digital para menores. É uma conta digital gratuita, com cartão de débito, transferências e aplicativo também para educação financeira, inclusive com a administração da mesada, tá? Temos o Mercado Pago, que é uma conta digital para jovens de 13 a 17 anos, que possui rendimento de 100% do CDI, ou seja, rende mais do que a poupança, possui cartão de débito, PIX e transferências também, tá? Temos também a carteira Digital It, que é possível ali abrir uma conta bancária para maiores de 14 anos, tá? Também tem o rendimento de 100% do CDI, é possível fazer o pagamento de contas, recarga de celular, transferências PIX também. Temos a conta Z1, que também é 100% digital, tá? Possui um cartão pré-pago, onde você recarrega o valor e pode ir utilizando, inclusive na função crédito, desde que você tenha saldo no cartão. Ele não quer dizer que ele é um cartão de crédito, mas ele pode ser usado na função crédito, porque tem alguns sites que não aceitam a função débito, principalmente compras online, né? Então, com esse cartão, você pode usar ele na função crédito para facilitar. Temos o Nubank, que agora também oferece uma conta para jovens de 12 a 17 anos, também possui PIX e outras funcionalidades. O Bradesco também conta com a Clique Conta, que também é voltada para menores de idade, tá? Possui cartão de débito e opção de mesada programada para poupança. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho!